Olá, boa noite. Estamos mais uma vez aqui ao vivo, ao vivo, TV Estação 26, Tereza Moreira no Resenha Brasil, morrendo de saudade de vocês. E aí, galerinha, como é que foi as festas, fim de ano? Nós aqui estamos bem, graças a Deus, com um pacote enorme de programa para vocês, de novidade, para todos vocês que estão aí nos assistindo. Desde já, eu agradeço muito pelos programas, pelas audiências que vocês nos acompanharam até aqui, no ano 2019. E agora estamos aqui, 2020, somando junto, nesse Brasilzão aonde a voz da gente chega, o carinho de vocês conosco. E nós temos aqui também, meninas e meninos, atentos aí, tem uma novidade para vocês no programa, como eu prometi no ano passado. Nós temos aqui uma pessoa que vai estar falando com vocês sobre tudo sobre moda. Meninas, abre aí o aparelhinho de vocês, comece a ouvir aqui agora o nosso programa, participar conosco, entre no nosso WhatsApp, se vocês quiserem fazer pergunta para ele, porque eu sei que as meninas vão... Meninas e meninos do Brasil inteiro que estão nos assistindo agora, nós vamos estar com uma conversa aqui, um bate-papo muito gostoso com ele, que eu vou já passar para vocês quem é, uma novidade excelente para nós, tá? E já vou passar para vocês o número aqui do nosso WhatsApp, vocês entrarem e fazerem perguntas que vocês quiserem fazer para ele, que é o 061, para Brasília, 9-9633-0027. Repetindo, 061-9963-0027. Para você fazer aquela pergunta básica que você queira saber sobre o assunto que nós vamos estar conversando aqui hoje. E eu quero já agradecer a todos e de já mandar um recadinho aí para toda a família brasileira, para todos que estão nos ouvindo, vocês aí que estão nos assistindo de fora, do país de fora, muito obrigada aí a Neide, muito obrigada a Márcia da Espanha, muito obrigada a vocês aí pelo carinho e pela audiência, viu? Um abraço aqui de todo o coração da TV Estação 26 para todos vocês. E o Resident Brasil só tem só que agradecer a todos por essa oportunidade que vocês nos dão, essa audiência maravilhosa. E nós estamos aqui, vou falar um pouco também com ele, mas antes de um pouquinho eu vou dar uma alerta para vocês. Galerinha, vocês que estão viajando aí, que estamos ouvindo das estradas, cuidado com o trânsito, cuidado aí com a velocidade, com a ultrapassagem, se beber não dirige, entendeu? Porque acidentes acontecem, as rodovias estão cheias. Então, tomem muito cuidado quando vocês vieram para que estão voltando para a casa desse feriadão maravilhoso. Então, cuidado aí para vocês não ter uma tristeza, né? Ao invés de uma alegria saudável, um encontro com família. Então, assim, o carinho aí, o Resident Brasil se preocupa com vocês, cuidado com o trânsito, as famílias, tomem cuidado, nós estamos no período da chuva. Então, vigia aí com as calhas, vigia aí com as águas paradas, que o mosquitinho não marca a hora, né? Ele não marca a hora, não marca a visita, ele está sempre aí. Então, nós temos que ter muito cuidado, viu galera, para vocês. E é um aviso aí, né? O Resident Brasil está sempre batendo aqui nessa tecla, porque saúde é o que interessa para todos nós, não é mesmo? Então, vamos voltar aqui ao nosso assunto, que o nosso tempo é curto, né? É um pouquinho assim, e a gente vai estar falando com ele agora, para contar as novidades. É o Natan, que está conosco, Natan Marques. Boa noite, Natan. Boa noite, Tereza. Boa noite a todos. Prazer estar aqui, prazer falar com todos que nos assistem. É um prazer, o Resident Brasil, é um prazer ter você aqui no nosso programa. No Resident Brasil, você vem a falar um pouquinho sobre você, sobre quem é o Natan. Desde já, eu já quero pular para vocês uma coisa. Ele é muito conhecido aí em todo o DF, eu sei que vocês estão assistindo, é uma estilista, é uma pessoa maravilhosa, conhecedora, que já tem um trabalho aí excelente. E ele vai falar para a gente agora tudo. Quem é Natan? Fala um pouquinho sobre você, meu querido. Natan Marques. Fala um pouquinho para a gente aí. Quem é você? Se apresente para o nosso Brasilzão todo aí que está te vendo agora. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Natan Marques, né? Vou falar como que começou essa paixão, né? Pelo desenho. Isso. Assim, Natan, o trabalho que você faz, um trabalho excelente para todas as famílias, né? Exatamente. Para todos os lugares, que quem trabalha com a beleza feminina e masculina é um privilégio, né? É verdade. E eu quero te perguntar aqui, ó, como você descobriu que tinha esse dom? Pois é. Tudo começou assim. Na realidade, Natan Marques nasceu em Brasília e sempre foi muito apaixonado por arte, cultura e música, né? Então, assim, cresceu desenhando, tipo, desenhos de personagens, de videogames, animes, HQs, heróis da Marvel, da DC Comics. E, enfim, aí, quando adolescente, já começou a fazer painéis para igrejas, né? Painéis temáticos, nos quais as pessoas me passavam o tema, né? E eu ilustrava aquele tema com o desenho. Então, assim, desde sempre o desenho sempre fez parte da minha vida, né? Sempre fez uma presença forte. E é algo que eu gosto, que eu sempre, né? Sempre fiz, né? E na área de moda foi da seguinte forma. Tudo começou quando esse incentivo veio da minha tia. Minha tia falou, Natan, você pode trabalhar na área de moda, você é talentoso, você desenha muito bem. Então, aí, comecei a desenvolver desenhos de moda masculino, feminino e infantil. E, logo, tive a oportunidade, né? De trabalhar como estilista de moda em uma loja de tecidos. E... Só um pouquinho aí. Meninas, se vocês passaram pelas lojas de tecidos, você já deve ter visto o Natan. A agilidade que ele tem para fazer esse trabalho é impressionante. E sem falar da sua formação, né? Porque é muito conhecedor. Então, a pessoa que trabalha com essa área, olhar para a gente e ver o que cai melhor, gente, isso tem que ser dom. E dom não é para quem quer, é para quem Deus dá. E Deus encheu esse menino aqui de talento para estar trabalhando com nós. Olha, tem uma novidade para vocês. Ele vai estar sempre aqui dando dicas de moda para vocês. Uma vez por mês, ele vai estar aqui com a gente. Toda última quarta-feira do mês, o Natan vai estar aqui. Galerinha, prepara, porque tem muita coisa boa para vocês. Continua, meu querido. Pois é. Aí, comecei a fazer alguns cursos na área de moda, para me qualificar melhor para o mercado. E, logo, tive a oportunidade de trabalhar no Senai, como professor de moda. Administrei o curso no Senai, trabalhei alguns anos lá. E, depois que saí do Senai, recebi uma proposta de uma outra loja, de tecidos para trabalhar como estilista, novamente. Porém, a loja era muito maior e tinha uma variedade maior em tecidos. Então, lá eu pude trabalhar com tecidos nobres, como seda pura, renda francesa, renda italiana. E isso agregou muito para mim, em questão de conhecimento. Conheci novos públicos, consumidores. E ali, para mim, foi um divisor de águas. Depois, me formei em design de moda. E, assim, desde então, tenho feito trabalhos como personal styling. Administrei algumas palestras também para grupos de igreja relacionadas à moda, estética. E também participei de vários desfiles, no caso, no desfile do Senai, no desfile do Capital Fashion Week. Então, essa, mais ou menos, é uma trajetória. Estou falando para vocês que o menino entende do assunto. Mas deixe-me perguntar mais uma coisa aqui. Qual foi a sua primeira experiência nesse trabalho de moda? Qual foi a sua primeira experiência? Como você descobriu que você poderia fazer esse trabalho, pegar a caneta e desenhar? Porque, gente, isso não é para qualquer um. Não, menino, vou te contar uma coisa. Desenhar moda, com modelo, com número, com tamanho, com... Gente, é bárbaro. Eu amei o seu trabalho, amei. Mas como você descobriu esse talento? Como? Tudo começou através dos desenhos que eu já fazia, como os desenhos de super-heróis e HQs. Então, assim, eu sempre desenhei de tudo. Então, quando a minha tia falou, Natan, faça isso, que você vai gostar, é legal. Eu passei a desenvolver esses desenhos de moda e comecei a gostar. Comecei a gostar porque é uma diversidade de modelos. Você desenha de várias formas, com várias poses e tal. E é um universo onde realmente eu gosto. É uma coisa que eu gosto. O desenho vinculado à moda, para mim, é tudo. Realmente é. E o bom de tudo é que você não trabalha só com a parte adulta, feminina. Você também trabalha com moda infantil. Uma coisa que eu achei muito interessante, porque desenhar aquelas roupinhas tão pequenininhas, com metragem, com tamanho adequado, que vai servir, que não vai servir, é muita coisa. E, assim, eu achei interessante isso, porque nem todo mundo faz esse trabalho. Às vezes, as pessoas escolhem. Eu só trabalho com homem, ou eu só trabalho na área feminina. Mas trabalhar com criança é muito... É muita coisa. É muita responsabilidade. Porque criança cresce constantemente. Você faz uma roupa para uma criança hoje, daqui a um mês já não está servindo mais. Nós temos ali uma pergunta. A Elisângela, Elisângela Magalhões, parabéns pelo excelente programa. Muito obrigada, Elisângela. Deus abençoe você. Muito obrigada mesmo. Edilson Barbosa, estou com a escuta... Estou na escuta. Que maravilha! TV Estação. Muito obrigada, gente. Valeu aí pelo carinho. Estamos aqui para responder algumas perguntas de vocês. Obrigada aí pelo carinho. Mas, voltando aqui, Natan, você também se formou, além de ter esse talento para alta costura, para desenvolver tudo isso aí, você também se formou também em design, que você acabou de falar recentemente agora. Exatamente. Foram anos de estudo para poder chegar, além de pegar o talento que já tinha agora, foi especializar em faculdade. Isso. Ou seja, qualquer, por exemplo, se você, uma loja no mercado agora, quiser, por exemplo, contratar você, porque agora você está aí ao vivo ao mundo inteiro, eu estou te ouvindo, quiser contratar o Natan para trabalhar, por exemplo, para desenvolver esse trabalho, não só dentro de loja, porque é uma coisa que eu acho que você já não está mais a fim de estar dentro de loja. Exatamente. Mas para você fazer um trabalho assim, tipo, uma organização de um evento, como as pessoas vão fazer para te encontrar? Olha, eu uso, assim, geralmente meus contatos são o e-mail, o WhatsApp e o Instagram. Então, o e-mail é natanmjacor arroba hotmail.com O WhatsApp é 61, de Brasília, 984-19-5819 E o Instagram é natbluefashion N-A-T é fashion é blue fashion É isso. Natan, muita gente pergunta, às vezes as pessoas sabem, mas tem gente que pergunta o que é um design? O que é um design de moda? Qual é a função específica dele? Ou ele faz a branche de todos? O design de moda, na realidade, ele é um projetista. O design de moda é o profissional que administra vários projetos e produtos dentro do mercado de moda. Então, ele é um profissional que tem um autoconhecimento nos segmentos de modelagem, costura, tecnologia têxtil. E é um profissional também que usa várias ferramentas de pesquisas para poder pesquisar tendências de moda. e também explora bastante a história da moda, quais foram os seus impactos na sociedade, na cultura, na economia, na política. Então, é um profissional que domina vários conhecimentos. É um profissional que é projetista. Então, ele desenvolve um trabalho para o mercado e lança no mercado. Entendeu? Outra coisa, quais áreas que a atuação, qual é a área de atuação para um profissional nessa área? Uma vez que ele tem um pacote todo, que ele já vem com um pacote todo. Então, assim, já vi que você pode fazer em questão, tanto você faz o desenho, como você executa, como você já passa tudo para frente, até mesmo para um evento, um grande evento que geralmente acontece em Brasília. esse profissional tem essa capacidade para desenvolver tanto essa área. Por exemplo, se você é contratado para organizar um grande choque em Brasília, a sua formação acadêmica você pode fazer isso. Exatamente. É compatível. É compatível. A gente tem toda a estrutura em questão de conhecimento para poder aplicar nesse tipo de evento. E, geralmente, o que me perguntam muito, e eu até vou responder, é o seguinte, o design de moda ele atua em que áreas também no mercado? Geralmente, são várias áreas que o design de moda pode atuar, porque o mercado de moda é bem amplo. E nós sabemos que, eu vou citar umas três profissões aqui e falar. Sim, pode falar um pouquinho de cada uma. Por exemplo, o estilista, ele pode ser um estilista. O estilista é o profissional que desenha, que cria, que elabora coleções de bolsas, sapatos e acessórios. Também pode ser um modelista, que é o profissional que desenvolve moldes das peças antes de ir para a produção. E também tem o personal styler, que é um trabalho que eu até mesmo já fiz, que é o profissional que é responsável pelo visual estético de uma pessoa da qual ele é contratado. e esse profissional ele avalia, avalia a personalidade, o biotipo, o estilo daquele cliente para poder enquadrar qual o melhor estilo vai ficar legal naquele cliente, vai ficar bacana. Já aconteceu o fato de você, de uma pessoa chegar e falar para você assim, ah, eu quero essa moda aqui para mim. E você dizer assim, essa moda não dá para você, devido assim, ao corpo, a cor, uma cor de tecido que não combina. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu várias vezes. É mesmo? Na maioria das vezes por causa do biotipo, por causa do biotipo. Por causa do biotipo. Então, assim, isso atrapalha muito porque às vezes a mulher tem um quadrinho um pouco mais largo, e isso atrapalha, porque, por exemplo, ela quer uma saia rodada, um vestido rodado. E às vezes ela quer usar esse modelo muito amplo naquele quadrinho um pouco mais largo, e isso atrapalha. Então, assim, o que acontece? Geralmente, a gente sempre indica uma saia um pouco mais seca, não aquela lápis justa, mas uma saia um pouco mais seca, que vai delinear menos o quadril, sabe? É porque a gente vê cada, às vezes, cada estilo de moda que a pessoa, que a gente olha assim, fala assim, a pessoa tem um corpo bonito, mas às vezes a roupa que ela está usando seja desproporcional ao seu biotipo, à sua cor, por exemplo. Hoje em dia, nós estamos usando muitas cores fortes, agora estamos usando um ano de muitas cores fortes. Fala um pouquinho sobre isso, Natan, período de uso, de cores, cor de pele, para quem quer saber um pouquinho. Vamos ver ali, nós temos ali a Grismar Souza Ferreira. Boa noite, Tereza. Boa noite, minha querida. Tudo bem? Curtindo o programa. Muito obrigada. Fique à vontade. Um abraço, um beijo para você, Virismar. Que Deus te abençoa. Mas fala aí um pouquinho para a gente sobre isso, porque, às vezes, a gente vê muita coisa errada, que as pessoas querem vestir, porque esse aqui eu gostei, achei lindo. Comigo já aconteceu algumas vezes, achei lindo isso aqui, mas, às vezes, você coloca um tecido que não combina com a cor. Exatamente. A questão de cores e até formas, enfim, vamos falar sobre cores. É o seguinte, depende muito da tonalidade de pele. A pessoa, por exemplo, que é mais clarinha e quer realçar um pouco mais sua pele, vai usar cores mais quentes, cores que venham realçar o pigmento da pele, que venham dar destaque ao seu rosto, ao tom de pele. E quando não quer chamar muita atenção, geralmente usa cores mais básicas, tipo cores neutras, como preto, azul marinho, cinza. Então, assim, para mulher de pele clara, geralmente a variedade de cores que combina, de tons que combinam com o tom de pele, é um pouco maior do que para quem é mais morena, o afro. Aí, para as morenas, geralmente os tons que ficam mais interessantes são tons voltados para os tons alaranjados, amarelados, os tons quentes também. Os tons de verde também, valoriza muito a pele da mulher mais morena, da mulher negra, entendeu? Isso tudo agrega, agrega uma beleza, uma estética diferenciada aos looks que a pessoa vai desenvolvendo. Entendeu? Então, assim, cores, na maioria das vezes, é uma questão de percepção, sabe? Você coloca, quando você vai comprar alguma roupa, um tecido, você coloca sobre a pele e vê se ela dá mais destaque ou não, se a opção do cliente ou da pessoa é destacar mais a pele, ele vai opinar por um tecido, por uma cor mais vibrante, ou uma cor mais escura, se a pessoa for clara. Se for uma pessoa com pele um pouco mais morena ou negra, aí ela pode usar um tom mais claro que realça o tom escuro da pele, entendeu? Que legal. Outra coisa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a... que você falou sobre a estilista, né? Sobre o professor Nathan. Não, o professor. Professor Nathan. Professor Nathan. Que você faz grandes palestras, aí você está agora disponível, né? Para realizar palestras de moda, em design, que alguém que queira contratar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, entendeu? Sobre o professor, o tipo de palestras que você dá ou, às vezes, é opcional para quem queira. Fala um pouquinho sobre isso. Sobre a questão de, assim, de atuar como professor, é uma área que, realmente, eu me identifiquei bastante, gostei. E gostei de compartilhar, né? O saber, a gente ensina, mas acaba aprendendo também muito. E, geralmente, assim, eu estou até com um projeto futuro de poder montar tipo um grupo de alunos para poder ministrar aulas na área de desenho. E tem uma demanda já, até bem cumprida, porém, ainda não tive tempo de poder organizar isso. E, como palestrante também, eu atuei nas igrejas, principalmente em grupos de senhoras, para poder definir cores, formas, principalmente de uniformes. Sim, sim. E, ali, eu pude entender que, assim, o interesse do público era nosso contagiante. E eu acredito, assim, que estou aberto, assim, para palestra, para poder entrar nesses projetos de ensino que eu gosto e somar, somar com a sociedade, somar com o público que gosta dessa área. que se interessa por essa área, assim como eu me interesso. E, assim, a gente vai somando, somando juntos. Isso aí, meninos. Olha, de o que ele acabou de falar aqui. Ele está formando um grupo para dar aula de modas. E, se você quer participar dessa aula, entre em contato aqui conosco, com o programa. A gente, com o Natan, a gente vai entrar, passar todas as informações para vocês de como vocês se inscreverem nesse grupo para fazer parte desse grupo, porque ele vai estar dando aula de design de moda para vocês. Não é isso mesmo? É verdade. Outra coisa, eu queria te perguntar o seguinte, você tem a sua moda própria? Você já tem a sua moda própria? Ou você ainda pretende lançar uma coleção, uma marca? A sua própria marca? É um projeto futuro. Já é um projeto futuro. Eu já pensei várias vezes de lançar no mercado a minha marca, porém, ainda está no papel. É um projeto do qual... Está em andamento. Exatamente. Está em andamento. Então, fica tranquilo aí, meninas, que ele vai dar, ele vai lançar a moda dele, ele vai lançar a marca dele para nós, está em andamento. Daqui para o final do ano, final do ano, meio do ano, já vai estar pronto, não é isso? Provavelmente, sim. Está vendo? Aí nós vamos ter a marca do Natan aí nas redes e hoje a gente vai estar lançando a moda. Ah, detalhe, a moda vai ser lançada aqui, tá, galera? Vai ser lançada pelo Resenha Brasil, a marca do Natan vai ser lançada aqui. Então, vocês já ficam de aviso aí, entram no programa, divulguem aí, mandem a sua live que é para a gente, se inscrevam no canal, participem conosco, porque você vai ter dicas excelentes, não só no Natan, mas também nós temos dicas de beleza que também vai ser muito bom para vocês. Mas me fala mais um pouquinho, Natan, sobre o seu trabalho de design, ou seja, de... Design de moda. Isso, design de moda. Isso, é... Assim, eu pretendo, no caso, futuramente, lançar minha marca, tal, mas, além disso, eu tenho vários... Eu tenho, assim, no caso, eu quero, tipo, lançar algumas coleções antes, não da minha marca, mas sim para outras grifes, do qual eu já tenho mais ou menos um... Um vídeo. Isso, exatamente. Então, ali eu quero desenvolver primeiro algumas coleções, quero, primeiro, desenvolver algumas coleções para algumas marcas, e ali, aos poucos, eu vou percebendo, assim, a hora certa de entrar no mercado com a minha marca. Muito bom. Então, assim, são vários projetos, tem muitos projetos, tem muitas ideias, rolando agora, assim, na cabeça, e acaba tendo, assim, aquela empolgação, mas é uma coisa que eu sempre faço, eu faço, assim, tudo com muita cautela, aos poucos, tal. Então, isso é bom, sabe? A gente tem que se programar, tem que se organizar, e tem que fazer, assim, tudo conforme, né? O que for, o que vier, né? E sobre organização, isso nem precisa falar, né? Porque vocês já estão vendo aí de qual é o seu teatro, como o menino trabalha, né? Super organizado. E aí, assim, nós vamos ter aí mais um evento em Brasília, né? Quando é que vai ser o próximo evento? Você está mais ou menos para informar para a gente? Fashion Weeks aqui em Brasília, algum lá nessa área, já tem, assim, a previsão? Eu estou participando de alguns grupos, né? E eles mandam convites, né? Sim. E provavelmente, essa semana, eles vão mandar alguns convites, a gente pode estar... Divulgando aqui, né? Divulgando aqui, exatamente, para os nossos... Ah, é. Então, fica aí alerta para vocês que ele vai estar... Os próximos convites que a gente vai estar recebendo aqui, a gente vai estar divulgando aqui para vocês, saberem aonde está, e vocês vão poder acompanhar a de Natan de perto, lá, na grande Fecha Week, que a gente vai estar participando. Resenha Brasil vai estar lá com vocês. O Natan vai estar com vocês lá para esclarecer algumas coisas e pegaram algumas dicas, porque, meninas, eu vou falar, ter esse menino aqui com a gente numa grande Fecha Week, isso é benção de Deus. Ele é o segundo maior estilista em Brasília, viu, gente? Aí é ator do Brasil que a gente crê, porque dá dicas de moda, o menino faz tudo, ele é o faz tudo na moda, tá? Se você quer roupa de festa, se você quer qualquer tecido, qualquer roupa que você queira fazer para você, que você queira, para qualquer evento, qualquer estilo, desde o brasileiro como internacional, pode falar com ele, ele vai estar sempre aqui no programa, ele vai estar nas grandes festas aí com as parcerias para vocês, dar as dicas para vocês, inclusive, de como é se vestir bem em todas as ocasiões. Exatamente. Sem causar nenhum dano para ninguém. E, meninas, é uma pena que o nosso programa está acabando, está tão bom, gente, mas, infelizmente, nós vamos ter que encerrar, né? E, na próxima, o Natan vai estar aqui com vocês, não esqueça, toda a última quarta-feira do mês, ele vai estar com a gente aqui, dando dicas de modas e beleza para vocês, como se vestir, de como se formar, e aí fica aí aberto, e eu gostaria que você repetisse mais uma vez o seu Instagram, se repetisse mais uma vez o seu contato para a galerinha entrar em contato com você, um telefone que as pessoas possam te ligar, entendeu? Para poder descobrir alguma coisa, pode passar para as pessoas. Então, meu WhatsApp, meu WhatsApp é 61-984-19-5819. Repete. 61-984-19-5819. E o Instagram é natbluefashionnatanmarques, o nome, né? e o e-mail é natanmjacor arroba hotmail.com Ok, meninos. Então, está aí. Ligue-em, mandem seu WhatsApp, mandem suas perguntas, fazem as perguntas aqui. Se vocês quiserem também mandar para o programa, assistir, vou repetir mais uma vez o nosso número, que é o 061-Brasília, 996-330027. Pode mandar a sua mensagem, aqui que a gente vai estar respondendo para vocês depois, sem problema. E nós vamos ficando por aqui, que o nosso tempo já acabou, tá? Resenha Brasil está ficando por aqui. E aí assiste o nosso programa aí pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, acesse aí a nossa página, vê o programa, se vocês querem assistir mais um pouquinho, né? Conhecer um pouquinho do Natan, conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Entra aí no nosso site, manda uma live para a gente, fala o que você está achando do nosso programa, e assim, e a gente só tem só que agradecer. O Resenha Brasil vai ficando por aqui, porque as horas passam e não espera. Natan, por favor. Quero agradecer primeiramente a Deus, pela oportunidade de estar aqui, ao convite da Tereza e a todos que nos assistiram. Um grande abraço, muito obrigado. Vai estar aqui conosco, né? Toda quarta-feira. Com certeza, vai ser uma honra. Então, tá aí, galera. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Fique com Deus. Tchau. Até o próximo programa. Estaremos de volta às 19h, aqui pela TV Estação 26web, Resenha Brasil, para vocês. Um beijo. Fique com Deus.